Fake. É pop? Fake. É pop? Fake. Fake. É pop? Fake. Olha que eu ando me perguntando isso, gente! Porque foi isso o tempo que a gente era enganado pela cor da embalagem, pela própria cor do shampoo, que quanto mais neon, melhor, né? Não dava muita bola pra essas coisas, eu acho. Algumas pessoas davam, eu não dava muita bola pra essas coisas, eu ia pelo preço, a maioria das vezes. Hoje ele ainda me comove bastante, mas eu busco ver um pouco o que que tem dentro da embalagem, o que que tá por trás do fake. Tinha um amigo com quem eu dividi casa uma época, e ele tirava todos os rótulos do que entrava em casa. E era um exercício muito interessante, assim, dos shampoos, dos produtos de higiene, de beleza, até do negócio pra lavar louça, do sabor, tudo! Nada tinha rótulo. Então você não sabia qual era a marca daquilo. Hoje eu também vejo essas pessoas que levam um kit na bolsa, né? Que tem um copo descartável, um canudo, dois talheres, e assim ela evita de produzir lixo na vida dela. Ela também é uma iniciativa e é um jeito de você tentar se focar no que importa. Mas o movimento que eu vejo, eu fico muito feliz, é que o fake não cola mais. É muito difícil você ficar fake, porque todo mundo descobre a verdade muito rápido. Tudo bem que a verdade tem pontos de vista, seja lá o que for, mas não dá pra você fazer uma coisa e falar outra coisa, e a gente descobre isso em função do histórico que as pessoas têm. Tá todo mundo aí online, pro bem e pro mal, a gente tá vendo os dados de todo mundo. Do mesmo jeito que o fake não cola mais, ele começa a ser admirado como estética. Então se for fake mesmo, entendeu? Daí eu tenho aquela peruca, tá fake mesmo, ela é colorida mesmo, aquele batom, brilha purpurina. É fake mesmo, como estética, como linguagem. Show! O fake tá descendo tranquilo, agora lá abaixo da gente. Agora as outras coisas não dá mais pra ser mentira, não dá mais pra ser fake, não dá mais pra ser da boca pra fora. E os produtos estão aprendendo isso, as marcas estão aprendendo isso, e a gente tá aprendendo isso, graças às deuses. Tem um lugar que eu acho que a gente ainda não aprendeu tão bem, que é quando a gente fala da nossa própria aparência. Você quer mandar uma foto pro seu amor, mas você bate 14. A primeira tava um pouco mais espontânea, mas a segunda o cabelo tá melhor, mas a terceira a roupa tá melhor, mas a quarta... Enfim, você fica com aquele monte de foto, e entre uma e outra tem uma diferença muito pequena. Mas geralmente essa diferença é que ela vai ficando mais morta, vai ficando mais parecida com a revista, e não é o que a gente tá buscando nas pessoas. Então eu quero contar uma história pra vocês sobre isso. Eu peguei um táxi outro dia, tava conversando com o motorista, e ele me contou que começou a dirigir porque a mulher faleceu. E ele se sentia muito sozinho, e também precisava fazer algum dinheiro, porque eles tinham um comércio, não lembro do quê, e eles venderam tudo pra tentar salvar ela de um câncer muito severo que ela teve. Então eles começaram a vender todas as coisas, lutaram muito. Ele falou, eu lutei muito, muito, muito. Ela era o grande amor da minha vida, mas não teve jeito e ela faleceu. Olha como ela era bonita. Daí eles ficam com o celular assim no painel, né? Ele pegou e abriu assim o celular e falou, ó... Ele falou, mas eu sinto pena porque eu não tenho uma foto dela como ela era. Todas as fotos que eu tenho dela, ela tá assim um pouco posada e um pouco maquiada, né? Ela não gostava de tirar fotos se ela não estivesse assim. Então eu não tenho uma lembrança dela de como ela era, realmente. E ele até hoje, visivelmente, dá pra sentir, é muito apaixonado, né? Por essa esposa, sente muita falta dela. E tem essa dor no peito de não ter uma foto dela sendo ela mesma. Porque a gente não se apaixona pelo fake. A gente até gosta, a gente até... Mas a gente não gosta da pessoa no momento que ela tá toda enfeitada. A gente acha bonito, mas a gente sabe quem ela é de verdade, quando a gente ama essa pessoa. Então eu acho que a gente ainda tem dois pesos e duas medidas quando a gente vai falar da nossa aparência. Então, eu não exijo que a minha companheira me mande fotos produzidas. Eu gosto dela exatamente como ela é. Mas quando eu vou mandar uma foto pra ela, eu fico escolhendo a foto mais produzida que tem. Que loucura, né? Não é o que a gente gosta no outro, mas é o que a gente oferece pro outro. Essa imagem falsa. Não é sempre, não é todo mundo. Mas eu até faço muito isso e eu acredito que você também faça. Então a gente pode começar a se perguntar o que é beleza de verdade, né? E o que a gente tá tentando encantar no outro. Se de todo mundo que eu conheço, eu prefiro uma foto espontânea da pessoa rindo, nem que o cabelo esteja descabelado. E eu mesma pra fazer esse vídeo, eu tô enchendo o saco porque esse cabelo vai sair daqui do lado, ó. E eu odeio isso. Aí eu fico botando um grão pra ele cair. Então eu tô buscando uma imagem aqui que eu acredito que é a mais bonita. E na real, eu sei que vocês gostam de eu todo bagunçado mesmo, entendeu? Quando eu rio, fica assim. É eu, até boca fina. Gengiva. E essa cara toda enrugada e tá tudo bem. Porque eu sou essa pessoa. E vocês têm que se lembrar de mim do jeito que eu sou. Eu sei que vocês preferem se lembrar de mim do jeito que eu sou. Hã? Vocês acham que toda essa beleza é assim, sim. Acho que a gente... O fake não é mais pop, ele já foi. Ele como linguagem, ele funciona. Mas não funciona na nossa vida prática. E talvez todo esse amor e essa ajuda e esse olhar companheiro, esse olhar de compaixão que a gente entrega pras pessoas que a gente gosta, a gente deveria entregar pra gente também. Porque pra mim é uma fronteira que a gente precisa ultrapassar. Essa de ser fake com a nossa própria cara, sabe? De não aceitar as nossas reições, o nosso jeito. E tentar virar uma outra coisa pros outros. É um assunto muito louco, né? Ele não acaba aqui. Então a gente precisa dar uma olhada, talvez, melhor pra isso. Mas eu estou muito feliz que o mundo tá indo por esse caminho. Acho que vai ser bem legal pra todos nós. Nossa, tal caos isso aqui, né? Tudo bem.